Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Todo mundo já está se preocupando aí com a nova prorrogação. Já começou a surgir diversas informações no governo e todos já estão se preocupando, vai ou não prorrogar. E diante disso, todos já querem saber quando será pago a última parcela do auxílio emergencial. E é o que eu vou apresentar para vocês, o calendário da última parcela, no momento, caso não haja prorrogação. Como todos vocês já sabem, a partir de novembro começa o Auxílio Brasil. Mas os beneficiários do auxílio emergencial não receberão este Auxílio Brasil. E se não houver prorrogação, tudo indica que terá. Todas as conversas dizem que realmente teremos uma nova prorrogação. Mas caso não aconteça uma nova prorrogação, 25 milhões de pessoas ficarão sem nenhuma renda a partir de novembro. Mas então, vamos para o calendário da última parcela prevista até o momento. E no fim deste vídeo, vou deixar vocês com a reportagem da emissora falando mais a respeito desta possível prorrogação. Que é o que tudo indica, deve ser anunciada neste próximo mês de outubro. Tá certo? Deixa já o seu like então, se inscreva no canal, não se esqueça de clicar no botão para ativar o sininho de notificações. Compartilhe este vídeo ao máximo, são muitas informações, muitas novidades. Compartilhe com seus amigos, Facebook, WhatsApp, para que todos recebam essas informações. Tá certo? Bora lá, após a vinheta, para as informações. E fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Bom, então quem acompanhou o vídeo de hoje, na parte da manhã, já deve estar sabendo de tudo que eu informei para vocês sobre a possível extensão do auxílio emergencial até dezembro e também boa parte de 2022. As conversas já estão em andamento do governo, em todas as partes do governo. O ministro da cidadania, João Roma, está responsável por isso e deve anunciar, como disse aqui no jornal O Globo e apresentei para vocês, o objetivo de toda essa reunião que está acontecendo durante essa semana é aprovar a extensão do auxílio emergencial até o final do próximo mês. Então um anúncio deve ser anunciado aí até o final de outubro sobre essa prorrogação, que deve ser até dezembro, nos mesmos patamares que está agora, os mesmos valores para as mesmas pessoas. E em 2022 deve também ter o auxílio, porém vai mudar alguns critérios, recebimento e também valores. Tudo isso já está em andamento e deve ser confirmado oficialmente nas próximas semanas. Tá certo? Fiquem agora então com o calendário do que até então, até então, será a última parcela do auxílio emergencial. Bom, a última parcela prevista então até o momento é a sétima parcela, que será paga para o beneficiário do Bolsa Família a partir do dia 18 de outubro. Os beneficiários do Bolsa Família receberam então a sétima parcela a partir do dia 18 de outubro, recebe os beneficiários com o início final 1, dia 19 de outubro, beneficiários com o início final 2, 20 de outubro, beneficiários com o início final 3, 21 de outubro, beneficiários com o início final 4, 22 de outubro, beneficiários com o início final 5, 25 de outubro, beneficiários com o início final 6, 26 de outubro, beneficiários com o início final 7, 27 de outubro, beneficiários com o início final 8, 28 de outubro, beneficiários com o início final 9, e 29 de outubro, beneficiários com o início final 0. E assim termina a sétima parcela para o Bolsa Família. E a partir de novembro, esses aqui receberão o Auxílio Brasil, que até então também não está decidido quanto ao valor que será pago no Auxílio Brasil para esses beneficiários do Bolsa Família. Tá certo? Quanto aos demais, este aqui é o calendário, ou seja, para quem não faz parte do Bolsa Família. Primeiro o calendário de crédito no Caixa Tem e depois o calendário de saques nas agências e nas lotéricas. E como que está prevista então essa última parcela, caso realmente não haja prorrogação? Vai começar no dia 20 de outubro para os nascidos em janeiro, dia 21 de outubro para os nascidos em fevereiro, 22 de outubro para os nascidos em março, 23 de outubro para os nascidos em abril e maio, 26 de outubro para os nascidos em junho, 27 de outubro para os nascidos em julho, 28 de outubro para os nascidos em agosto, 29 de outubro para os nascidos em setembro, 30 de outubro para os nascidos em outubro e novembro e 31 de outubro para os nascidos em dezembro depois vem o calendário de saque desta última parcela prevista que será a sétima que vai do dia 1º de novembro para os nascidos em janeiro 3 de novembro para os nascidos em fevereiro 4 de novembro para os nascidos em março 5 de novembro para os nascidos em abril 9 de novembro para os nascidos em maio 10 de novembro para os nascidos em junho 11 de novembro para os nascidos em julho 12 de novembro para os nascidos em agosto 16 de novembro para os nascidos em setembro 17 de novembro para os nascidos em outubro 18 de novembro para os nascidos em novembro E 19 de novembro para os nascidos em dezembro Durante o pagamento aqui de saque da sétima parcela Já deve ter começado aí o Auxílio Brasil para os beneficiários do Bolsa Família Esse grupo que recebe este calendário de pagamentos Não está previsto para receber o Auxílio Brasil Então caso não haja prorrogação Será o público mais afetado que ficará sem nenhuma renda Mas como vocês viram as conversas já estão avançadas E com certeza é praticamente já confirmado Que teremos realmente uma nova prorrogação Tá certo? Bom, fiquem atentos então às informações do canal Eu vou trazer para vocês todas essas notícias Que todos os dias já estão saindo, estão quentes no governo Tudo isso já está intenso O Ministério da Cidadania já está em reunião com o Ministério da Economia E tudo deve ser acertado até o final de outubro Como vocês viram na matéria Tá certo? Qualquer novidade eu venho trazer para vocês Fiquem agora com a reportagem que saiu na Bandeirantes Falando mais a respeito disso E tudo o que está acontecendo no governo Sobre essa pressão para prorrogar o Auxílio emergencial Deixe o seu like, se inscreva no canal E nos vemos no nosso próximo vídeo Um abraço a todos Tchau, tchau Sem definição sobre os precatórios E Auxílio Brasil Cresce no governo a pressão Para a prorrogação do Auxílio emergencial É isso mesmo, Ângelo Nascimento? Boa tarde Boa tarde É isso, viu, Carlinel? Muito boa tarde para vocês também Todo mundo que está acompanhando a gente aí Pelo Band News TV Está crescendo bastante essa pressão Dentro do governo federal Em torno ali do presidente Jair Bolsonaro Já que não tem uma definição em relação aos precatórios E também não há espaço no orçamento para bancar aí Esse Auxílio Brasil Que vai ser responsável por substituir o Bolsa Família Lembrando que o auxílio emergencial A última parcela está prevista para ser paga No próximo mês de outubro Lembrando que a prorrogação lá atrás Inclusive tivemos no ano passado Uma primeira rodada do pagamento do benefício E o governo retomou neste ano Justamente por conta de uma pressão política Já que não tinha uma definição Em relação a essa questão aí do programa Para substituir então o Bolsa Família São pelo menos duas correntes que existem Aqui dentro do Palácio Planalto De integrantes do presidente Jair Bolsonaro Há aqueles que dizem o seguinte Que o melhor de fato é ter Uma definição do Auxílio Brasil com parcelas No valor de 300 reais Nada mais do que isso Também ter uma definição Em relação aos precatórios E uma outra definição também esperada Por esses integrantes Digamos que mais cautelosos É justamente ter uma definição Em relação àquela reforma Do imposto de renda Em um prazo de 30 dias Mas acontece que esse timing Então de 30 dias Não é o mesmo timing Que está sendo trabalhado Por exemplo Lá no Senado Federal Tivemos uma tramitação muito célere Dessa discussão Lá na Câmara dos Deputados Muito por conta então De que foi encabeçada Pelo presidente da Casa Arthur Lira Na Câmara dos Deputados Mas acontece que esse mesmo timing Não deve ser repetido Lá no Senado Federal Porque líderes partidários Já informaram Rodrigo Pacheco Que querem se debruçar melhor Sobre esta questão Ou seja Deve empurrar Mais um tempo Com a barriga Já quem defende o seguinte Não A gente tem que sim Enturbinar esses programas sociais De olho nas eleições Do próximo ano Inclusive tive a oportunidade De conversar com o deputado Que faz parte Da base governista Ele defendeu de fato Então A necessidade Da criação O quanto antes De fato De sair do papel O auxílio Brasil Pensando na reeleição Do presidente Do ano que vem A tentativa de reeleição Do presidente Jair Bolsonaro Ele disse que foi um tiro certeiro Essa questão do auxílio Brasil E elogiou por exemplo João Roma Que é o ministro da cidadania Que também está à frente Da elaboração Desse novo programa social Do governo federal Um ponto importante Para a gente ressaltar No ano passado Na primeira rodada Do pagamento Pelo menos 68 milhões de pessoas Foram atingidas Ou seja Contempladas E conseguiram Receber o auxílio emergencial Já nesse ano Teve uma limitação Por conta de um valor Que o governo poderia aplicar Que foi de 44 bilhões de reais Por meio daquele texto Que foi discutido Lá no Congresso Nacional E teve um martelo batido Pelo próprio Congresso É com isso Apenas 45,6 milhões De pessoas Puderam receber Uma outra perspectiva Também Do presidente Jair Bolsonaro Era justamente Que o valor Do auxílio Brasil A parcela Fosse maior Do que 300 reais Se queria então 400 reais Porque o presidente Também enxerga No programa Uma vitrine Para as eleições Do próximo ano Mas acontece Que ele foi convencido Pela equipe econômica De que não há Possibilidade De se aumentar Esse valor Para mais de 300 reais Porque aí o governo Poderia incorrer No crime de responsabilidade fiscal E esse sempre foi o temor Anunciado pelo ministro Da economia Paulo Guedes Então portanto Tem uma crescente Em relação De fato Para que se prorroga O auxílio emergencial Mas acontece Que há também Aqueles que tem Uma cautela Na análise Porque tem medo De fato De atingir O teto de gastos E com isso O governo Se complicar Ainda mais Lá na frente É uma queda de braço E de fato Vamos ver Quem vai vencer Lá na frente Se o governo Vai conseguir tirar A partir do mês de novembro Do papel O auxílio Brasil Ou se não conseguir Vai atender novamente Esses apelos Para a prorrogação Do auxílio emergencial Do auxílio Brasil Do auxílio Brasil